Olá meus amigos um grande abraço a todos dica rápida hoje aqui na coluna Drone dica para você que quer economizar você que tá pretendendo aí comprar o seu drone comprar o seu aparelho eletrônico roupa etc hoje aqui na coluna Drone nós vamos dar uma dica para vocês bem bacana e ó de economia de verdade é o seguinte moçada tô fazendo aqui esse vídeo hoje sem edição vamos direto ao assunto aqui tá bom aí lógico por favor não se esqueça de se inscrever na coluna Drone é muito importante pessoal porque sempre quando tem essas dicas a gente traz aqui para vocês aproveita deixa o like né para poder fomentar aqui nosso canal ao juntar o nosso canal crescer cada vez mais mais e também é lógico a gente ativa e também o Sininho que é importante vou só sair do seguinte ó a Banggood ela está fazendo aniversário nesse mês agora de setembro tá bom a Banggood tá completando 14 anos de existência e assim é uma data muito bacana pessoal porque é cada dia que passa a empresa está se consolidando mais numa das maiores e comércio mundiais para comemorar essa data pessoal eles estão fazendo aqui no dia 9 do 9 ou seja 9 de setembro agora a o Vip Day anniversary tá bom esse dia especificamente pessoal você vai ter descontos reais né de uma porrada de produtos de eu vou baixando aqui aos pouquinhos poder vocês já lhe dá uma olhadinha nos outros produtos que estão com preços muito bacanas mesmo deixa eu subir aqui rapidinho para mostrar aqui para vocês pessoal um exemplo para vocês ó filme x8 aqui no lado direito de filme x8 se 2020 a versão nova novíssima Olha o preço que está esse drone 278 pessoal sabe que o preço normal dele tá sendo 2600 aproximadamente aproximadamente você tem uma redução aqui real de mais de 400 reais de redução real pessoal tá bom a a a ender 3 né versão v2 né upgrade olha o valor que bacana pessoal e tem muita coisa bem bem legal por preço incrível de verdade pessoal Zeno o Pro Plus né e olha só esse nome aqui o e eu e achei este 5 que inclusive nós já estamos já já vai ter review desse Drone aqui bem legal aqui da coluna Drone olha o preço muito legal para esse Drone que filma em 4k HD pessoal certo enfim pessoal é muita coisa bacana tem muita coisa legal que vale a pena você tá conferindo aqui e como é que funciona essa bagaça aqui muito legal Zinha pessoal seguinte ó começou desde o dia 31 como a gente pode ver aqui até o dia vai até o dia 12 na verdade tá dia 12 de setembro certo porém o que acontece você tem que a reservar os seus produtos como é que funciona essa reserva seguinte ó você vai fazer aqui primeira coisa que você vai fazer você vai entrar aqui na descrição desse vídeo que você tá assistindo aqui na parte de baixo tem aqui o link oficial que a Banggood criou para coluna Drone tá certo então um link oficial e aí você pode fazer fazer a reserva dos seus produtos tá ou seja você não vai adquirir esse produto agora você não vai comprar agora 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 não você vai fazer a reserva dele para você conseguir esses preços tão bacana que já já vou mostrar mais ou mais outras coisas também você vai fazer essa reserva agora tá certo e no dia 9 de setembro que está aqui tá certo no dia 9 de setembro às 16 horas da China vai iniciar as vendas tá certo então como é que vai funcionar vamos supor o seguinte que eu queira aqui comprar vamos supor aqui usino usino pro 2 Plus aqui tá certo então o que que eu vou fazer primeiro vou fazer após entrar aqui no meu link aqui na descrição eu vou fazer o meu login se já não já ter feito login salvo já login aqui na conta da Banggood e aí que que eu vou fazer eu vim aqui nos indo e clicar aqui em reservar não é outra reserva aqui você vai clicar em reservar tá quando você clicar em reservar você pode reservar até oito produtos tá dessa lista que nós temos aqui ó toda essa lista aqui que vocês estão vendo aqui tá certo são exclusivamente para essa data é para essa promoção do aniversário da Banggood vai ter que ser esses produtos que você está vendo aqui tá certo então quando você fizer essa reserva é você não não significa que você adquiriu esse produto não para você efetivar aquela essa compra no dia 9 de de setembro tá às 16 horas lá da China eles vão iniciar dar o start para que você possa vir aqui aí sim você vai lá no aqui na parte aqui do carrinho etc e faz a sua compra por esse preço aqui lembrando que essa compra ela pode ser parcelada em até seis vezes sem juros então você tem esse tem a opção de comprar esses drones e todos esses produtos aqui inclusive celulares e tal em até seis vezes sem juros pessoal realmente é bem legal tá certo então tá recapitulando então eu vou vou clicar aqui e reservar por exemplo o filme x8 aqui estão sonhado filme x8 que inclusive tá chegando aqui no nosso na coluna já já vai ter vídeo dele aqui o filme x8 2020 vou reservar esse produto e mais oito produtos que eu quiser por conta tá pessoal oito produto com por conta se eu quiser reservar mais produtos né por exemplo mais de oito produtos que eu faço eu entro na minha conta e depois eu posso criar uma conta para minha irmã para meu irmão para meu pai para minha vó meu tio minha tia tá certo e aí eu posso levar mais outros produtos naquela conta certo então tá aí então eu cliquei aqui reservar eu posso reservar até outros produtos quando eu posso chegar no dia 9 de 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 setembro a partir das cinco horas da manhã tá porque são o tc aqui pessoal o tc né é universal time coordinated mais oito significa que é o horário lá da china ou seja então você vai somar oito horas mais três horas que é daqui até o meridiano greenwich então vai dar aproximadamente aí 11 horas que é se você observar que 16 horas local lá na china são equivalente a 5 horas da manhã aqui então dia 9 assim a partir das 5 horas da manhã é que eu vou poder efetivar essa compra tá só que é o seguinte pessoal para poder conseguir esse preço aqui eles têm também aqui ó 500 500 peças então ele tem 500 drones desse aqui já estão prontos para entrega tá pessoal é o envio já tá pronto para enviar não vai demorar como no lançamento tá bom então ficou lá chegou 5 horas a partir das 5 horas da manhã eu vou lá e efetivo a minha compra com meu cartão de crédito etc e tal vamos eu vou supor que chegou sei lá 10 horas da noite e não tem mais peças não dá mais para comprar por esse preço aqui então tem que ter ó tem que ficar bem espertinho entendeu entender como é que funciona então tá então cliquei aqui comprei fiz a reserva melhor dizendo quando chegar dia 9 a partir das 5 horas da manhã eu vou lá e efetivo a minha compra tá certo e aí sim eu consigo esse preço aqui esses preços aqui tão baratos e bacanas aqui no site da mangood certo passou a se de repente vamos supor assim o que você escolheu por exemplo uma que eu tô aqui namorando há bastante tempo é uma cnc aqui ó essa essa outra estandarte nipple cnc não é isso aqui é eu tô vendo aqui tem bastante gente que tá fazendo aqui no frame de drone racer com cncs impressora cnc dessa daqui tá então vamos supor que eu cliquei aqui e reservei aí chegou lá quando por ter pouca demanda poucas pessoas comprando até o dia 12 aqui até o dia 12 de setembro se tiver no estoque nessa quantidade que tá demonstrando aqui eu também consigo adquirir por esse produto acontece que essas essas peças aqui igual é esses a fones etc celulares pessoal tem uma procura um pouco maior então não perca a sua oportunidade corre e adquire o seu tá certo quando chegasse 6 bem cedinho tá pessoal 6 bem cedinho dia 9 você já lá vai lá e efetiva essa compra lembrando mais uma vez eu lembro a todos vocês que você não precisa ter cartão de crédito internacional para você comprar na banggood você também não precisa você pode ter usar o seu cartão de crédito nacional aí não sei o que você tá na sua carteira eu lembro também você você pode também adquirir através de boleto bancário que é o que eu vou fazer daqui a pouquinho já já quando eu vou reservar aqui e no dia 9 eu vou fazer essa compra utilizando meu boleto bancário e você também pode parcelar a banggood abriu aí opção para parcelamento em até seis vezes sem juros e eu lembro também mais uma uma vez tá pessoal que para você adquirir qualquer coisa lá na banggood se quiser ajudar a nossa comunidade de drones você que curte drones quer quer colaborar aqui com o nosso canal compre todas as vezes adquira através dos links que estão na descrição de todos os nossos vídeos aqui no nosso canal tá certo então você você vai estar fomentando a nossa o nosso hobby aqui no brasil você adquirindo usando aqui o nosso link aqui na coluna da coluna drone tá certo moçada então pessoal ficou bem claro então aproveita pessoal olha por onde que você vai conseguir aí um preço tão barato você comprar cartão de memórias de high speed né que é tão importante nossos drones tá dá para você comprar aí ó estação de solda moçada não perca essa oportunidade e adquirir um produto tão legal que com preço tão barato igual a gente tá vendo aqui tá certo então pessoal então mais uma vez eu lembro você que o link aqui na descrição tá aqui dessa campanha que vai até o dia 12 mas lembrando se tiver ainda disponível no estoque aqui tá disponível aqui nesse site aqui tá bom e dia 9 de desse mês agora de setembro de 2020 você a partir das cinco horas da manhã você já pode fazer a efetivar a sua compra tá bom lembrando aqui ó clicou aqui em rules tem as as regrinhas aqui tá certo da dessa compra tá bom e aí você pode qualquer novidade pode deixar aí na descrição que eu vou perguntando aí pessoal mas eu lembro só uma última coisa tá pessoal como os preços já estão muito baixos de todos os produtos preços estão realmente muito baixos é não tem não vai ter aquela questão de de cupom tá certo poçada porque já o preço já tá bem bacana beleza então pessoal recado tá dado link na descrição também eu convido você curte drones a um coisa pessoal sem procura aqui né aqueles negócio de carro bem legal né bom eu vou ficando então por aqui pessoal muito obrigado por vocês estarem junto com a gente aqui na coluna drone curtir durante o negócio do assunto se inscreva aqui na coluna drone toda semana tem vídeo novo aqui para vocês a gente se vê no próximo vídeo